E sejam bem vindos, eu criei esse save game do zero no pesadelo e usei o mod para deixar a partida equilibrada, dessa forma o jogador ou a jogadora mesmo iniciante irá jogar numa boa. Eu compartilhei o arquivo desse save game, quem quiser fazer o download, o link está na descrição do vídeo. E agora eu vou começar a mostrar para vocês como que ficou esse save game, começando pelo mapa. A região que está em branco foi por onde eu passei durante o progresso do prólogo. Na aba missões, vocês começaram na primeira missão principal do jogo. Na aba inventário, vocês começaram já com algumas armas equipadas, com alguns equipamentos também equipados, com outras armas na mochila, com todos os itens valiosos, com dois packs de cada. Com todos os incrementos para as armas corpo a corpo, com todos os itens de craftação, todos eles estão na mesma quantidade, 9.999. E na mesma quantidade, estão os galões de combustíveis, para abastecer o bug, que é o veículo dirigido na DLC Terfaller, para quem tiver essa DLC. Um pack da Gazua, um pack do kit médico, e também para o bug, as 5 melhores peças do veículo. E na aba projetos, eu não liberei todos eles, justamente para não deixar a partida fácil demais. Eu liberei os que são essenciais, os projetos verdes, os azuis, os violetas e os laranjas, que são os projetos lendários. Esses acrescentarão danos e efeitos nas armas corpo a corpo. E também liberei, pessoal, os projetos dessas armas, que vocês poderão criá-las e jogá-las de boa. E na aba habilidades, as 3 árvores de habilidades principais, no caso as iniciais, elas estão com os níveis baixos. Porém, essa árvore de habilidade sobrevivente, foi a única que está no nível 2. Eu liberei já a habilidade dela, já nas duas próximas árvores de habilidades, agilidade e força, vocês podem ver que ambas não possuem habilidades liberadas. E agora eu vou começar a mostrar para vocês, como que ficou o estoque. Ele está recheado de armas de níveis douradas. Eu vou descer aqui, até o final, né? E durante as páginas, vocês podem perceber, pessoal, que está cheio de armas. Eu liberei todas as armas do jogo. E todas as armas que estão no estoque, todas elas são de níveis douradas. São armas corpo a corpo, leves e pesadas. E também tem armas de fogo. E as armas de fogo, eu liberei 4 de cada, inclusive a motosserra. Dessa forma, vocês poderão dropar para outros amigos ou amigas. São muitas armas, pessoal. Não são dezenas de armas. São centenas de armas. Vocês irão finalizar a campanha. A partir de vocês, ainda sobrarão armas no estoque. Vocês poderão dropar para outros jogadores, jogar no modo cooperativo. O PVP, que é o multiplayer. E também poderão jogar no modo replay, que o jogo disponibiliza. Que se chama Novo Jogo Plus. Quem não souber, é só deixar depois comentários no vídeo. Que assim que eu puder, eu explicarei. Já está acabando já. Chegando no finalzinho. Pronto. Eu também deixei, pessoal, no estoque de reserva. Alguns equipamentos e itens de reserva, tá? Também deixei no estoque escudos, que inicialmente não tem como usá-los. Só após liberar a habilidade de usá-lo. Deixei esses dois equipamentos de reserva, pessoal. Que são muito usados durante a partida toda, tá? Tanto a abóbora bêbada, que acrescenta o atributo velocidade ao personagem. Quanto o energético do predador. Que acrescenta quatro atributos ao personagem. Força, resistência, velocidade também. E deixa a estamina infinita. E quando estiver rolando o temporizador na tela. Esses dois equipamentos, eu deixei um de cada. Porque eles serão úteis somente no início da partida, tá? Após evoluir o personagem. Não terão muitas utilidades. Mais escudos. As labaredas, pessoal. Eu deixei um pack menor e um maior no estoque. Quando vocês estiverem finalizando essa missão principal, né? Que é a primeira missão. No finalzinho, começaram a aparecer os voláteis. E aí é só vocês irem até o estoque mais próximo. E pegar as labaredas. Eu deixei até um espaço na mochila vazio. Para caso vocês possam pegar alguma coisa durante a partida. Também deixei de reserva no estoque as cinco melhores peças do bug. E já os incrementos, pessoal. Eu deixei apenas esses dois aqui, ó. O rei, que é o melhor. E o arruaceiro. Na minha estratégia, que eu também irei usar esse save game. Aqui, ó. O rei e o click são os melhores, tá? Mas eu optei por o rei. Tá? Justamente por ser em português. Eu não sou gringo. Usei esse critério. Enfim. O rei, pessoal. Ele acrescenta nível 2. Os três atributos das armas corpo a corpo. Dano, durabilidade e manuseio. E como as armas leves, elas desgastam. Desgastam mais rápido. Eu usarei o rei. O incremento rei somente nas armas leves. E o arruaceiro. Eu usarei ele somente nas armas pesadas. Por quê? Durante a partida, eu vou revezar entre armas leves e pesadas. E como as pesadas, elas demoram mais para gastarem, né? As suas durabilidades. E o arruaceiro, vocês podem ver. Estou passando de um lado para o outro. O arruaceiro não acrescenta o atributo durabilidade. Então, isso não vai deixar com que a arma pesada fique com mais durabilidade. Então, se ela ficar com mais durabilidade, ela irá demorar mais ainda para ser gasta. Então, a minha estratégia é essa. Os reis usarei nas armas leves. E os arruaceiros nas armas pesadas. Mas é a minha estratégia, pessoal. Vai depender da estratégia de cada um de vocês, tá? Fica a critério de vocês. E por último, mais um pack de kit médico militar de reserva no estoque. Pessoal, esse foi o vídeo do save game inédito que eu criei do zero no pesadelo. Fechar a porta, né? Sou educado. Espero que vocês gostem e curtam bastante esse save game. E até o próximo vídeo. Fui! 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 Obrigado.